A Globo exibe o filme, Máquinas Mortais, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 15, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. A terra está destruída, e para sobreviver a cidade se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidade Extração, e lutam com outras, para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora da lei, e os dois juntos precisam lutar para sobreviver, e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.